Operação Festa Surpresa Valendo Gostei, hein? Luiz, um poderoso chefão Desproficar muda com as cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Damas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada cada um Se você por mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz, um poderoso chefão Diz proficar muda com as cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Damas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada cada um Se você por mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê tá de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Quanto tempo um coração pega pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Gaio da mídia Uma roma de amor pode haver espírito É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Luiz, um poderoso chefão Na solidão que caça, descansa O sentido da vida, encontrar O que pode dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixão Quanto tempo de arrasar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Luiz, um poderoso chefão Quanto tempo um coração pega pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Uma roma de amor pode haver espírito É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão A solidão que caça, descansa O sentido da vida O sentido da vida Encontrar O que pode dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Não sei se tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É muito bom pra comemorar Pois se não sofresse a sua Não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa Não queria ver isso já se tão boa Mas o Luiz não ajuda a melhorar Ha, 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 ha E cada noção parece que o tempo voa Quanto mais beijo, mais bonito soa Eu agradeço por poder voltar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofreu esse assunto, não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa, não que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais beijo e mais bonito soa, eu agradeço por poder cantar Mas eu tô rindo à toa, não que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais beijo e mais bonito soa, eu agradeço por poder cantar Luiz, um poderoso chefão Ei! Não devia estar rolando na grande fiesta! 1, 2, 4, 2, 1 Luiz, um poderoso chefão Caio da Mítia Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como é te amo, ninguém vai te amar Porque você Clicava sussurrado junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo de loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Luiz, um poderoso chefão Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como é te amo, ninguém vai te amar Porque você Clicava sussurrado junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo de loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Ficava sussurrado junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo de loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Assina aquilo que sempre diz E se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Pra tempestade encontro d'água Eu penso um shot da alegria Ei, ei! Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Assina aquilo que sempre diz E se acaso você diz que sou um dia e ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Pra tempestade, compro d'água Dança o chote da alegria Simón Luiz, o poderoso chefe Atenção almoçada, vamos ali mais da festa Luiz, o poderoso chefe Minha morena, venha pra cá Enfiado, voz de morto e paixão E fecha os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito No seu chino do amor Vem cá, cintura de filão Cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, meu coração Luiz, o poderoso chefe Minha morena, venha pra cá Pra dançar chota E se deite meu candote Pode destilar Tu és mulher Pra homem nenhum Vou tá defeito Por isso, faz defeito Com o bom seu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Quando eu abarco essa cintura de filão Fico fria, refiado Vá de morto e paixão E fecha os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito No seu chino do amor Vem cá, cintura de filão Cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura de filão Cintura de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Coração Luiz, o poderoso xerpã Atenção moçada, vamos já debaixo da festa Luiz, o poderoso xerpã Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Por lá, piama, seis, um guarda-roupa, estacarado, vestidinho Um amassado de bastinho, um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação E a morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Luiz, o poderoso xerpã Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Por lá, piama, seis, um guarda-roupa, estacarado, vestidinho Um amassado de bastinho, um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação E a morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação E a morena me beijando verdadeira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Luiz, um poderoso chefão Agora eu vou contar uma história para vocês Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado Estão prontos? Legal, vamos lá Luiz, um poderoso chefão Me desperdi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, madura Os dois vão roubando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Seu transemento seja ele igual sou Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Me escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, madura Os dois vão roubando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Seu transemento seja ele igual sou Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Ei, braço dobi 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 Atenção louçada, vamos animais da festa Luiz, um poderoso chefão Seu delegado, digo a vossa senhorinha Eu sou filho de uma família que não gosta de voar Mas traz a donte no forró de manevito Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Que tola no gazar, feia no récord reto Nas sanfonas é marreto, se danaram pra tocar Pra aqui, pera e pra lá, dançava com o rosinha Quando o Zeca, cabeça minha, me proíbe de dançar Seu delegado, tem tranca, eu não brigo Se ninguém bulei comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, seu doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei parar o pole Mas eu tava num remolio, eu pisco aqui pra me pegar Puxei do meu cunhá, soprei no pandeiro Botei tudo pro ferreiro, fiz o samba sem acabar Seu delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família que não gosta de voar Mas traz a donte no forró de manevito Tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar Vitória no gazar, treino, recorreto Na safona, Zé Marreto, Fidanaro, pra tocar Pra aqui, pera e pra lá, dançava com o rosinha Quando o Zeca, cabeça minha, me proíbe de dançar Seu delegado, tem tranca, eu não brigo Se ninguém bulei comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, seu doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei parar o pole Mas eu tava num remolio, eu pisco aqui pra me pegar Cochei do meu cunhá, soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba sem acabar Pra Zeca se assombrar, mandei parar o pole Mas eu tava num remolio, eu pisco aqui pra me pegar Cochei do meu cunhá, soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba sem acabar Pra Zeca se assombrar, mandei parar o pole Mas eu tava num remolio, eu pisco aqui pra me pegar Cochei do meu cunhá, soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba sem acabar Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Riacho do navio, correm pro Pajau O rio Pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, correm pro Pajau O rio Pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, e se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho, fazer uma caçada Verar se pegar esse boi, andar nas laquejadas Dormir ao São Grosso pra ir acordar com a passarada Senado e sem notícia da terra civilizada Senado e sem notícia da terra civilizada Luiz, o poderoso chefão Riacho do navio, correm pro Pajau O rio Pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, correm pro Pajau O rio Pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai despejar no meio do mar Ai, se eu fosse o peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas c Plaçada Verás pegar as de boi Andar nas laquejadas Dormir ao São Grosso pra ir acordar com a passarada Senado e sem notícia da terra civilizada Pra ver o meu brejinho Fazer umas c Plaçada Verás pegar as de boi Andar nas laquejadas Dormir ao São Grosso pra ir acordar com a passarada Senado e sem notícia das terra civilizada Estrelado e sem notícia da terra civilizada Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Uma alegria, felicidade bem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Com meu amor Então casse-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei no ar de mel Diga sim pra mim Então casse-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casse-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquei no ar de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é ouro Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é ouro Realmente eu quero quebrar o coco Realmente eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é ouro Pra saber se o coco é ouro Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é ouro Tem gente dizendo que eu sou louco E eu só falo em tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é ouro Realmente eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é ouro Luiz, um poderoso chefão Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasço de verdade Então eu ia me preparar Meu canal das aparelhagens Tenho mil problemas que eu tomei tanto Não me deixa tranquilo e só Cada vez eu volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de Do que o Paul e Melody romântico Eu vou ver com o Jason te tocando Mas no momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Toda cidade Ele tem moral Todo o set que Ele lança É preço atual No top Leom O moleque é bravo, canal das aparelhagens, tá estourado Hum, olha quem voltou, você sabe que perdeu, errou, dançou do seu jeito Fala sério, ninguém ignorou Ontem te puxou do meu amor, papapá de dizer que não acabou O teu beijo, o meu beijo encaixou Vem pensar que o dia eu te amei Vem pensar que você não corresponde, rola em mim Vem assim, rola em mim E não vou nos procurar por você De vez em ler o especial, eu me apaixonei Mas eu vou te falar, te falo sim Jogo pede todo pra te encontrar Mas se for que faz eu me bloquear É melhor aceitar Game over pra esse amor Acabou, não vou aguentar Tudo que eu fiz foi investir nesse amor Aguentar Você foi embora e me abandonou Aguentar E agora o que me resta é chorar Aguentar E agora o que me resta é chorar Vou aguentar A gente não der certo junto A gente fica errado mesmo O importante é o amor que a gente vai sonhar Eu, tu, tu e eu A gente tem o pé A gente faz a nossa história O que me resta é chorar O que Deus quiser O amor não vem Na hora que se quer Não dá pra escolher Ele vem no olhar E perceber E perceber E perceber E como tudo mudou em mim E sabia que eu Desde então não sou a mesma Já me refaro em defeito Só vejo o melhor em ti Quando eu tentei pra viver No teu peito E não julga Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Tente o mundo Buscando pra nos madurar Que foi no visto